Oi, alunos do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre subtração com reagrupamento. Peço que vocês peguem o nosso material e abram na página 36. Nós vamos ver na página 36 a história de Beatriz e o seu irmão Marcelo. Eles são torcedores do time de futebol chamado Goleada. Que é do bairro onde moram. O time disputa um campeonato com equipes de outros bairros e conseguiu chegar na final. Marcelo e Beatriz foram de ônibus até o estádio. Dos 34 passageiros dentro do coletivo, dezoito estavam usando camiseta do goleada e os demais estavam com camiseta de outro time. Quantos passageiros estavam usando camiseta de outro time? Esse é o questionamento que aparece na página 36 e que nós usaremos o nosso material dourado e também a operação de subtração por algoritmo para descobrir quantos passageiros estavam usando camiseta de outro time. Então, alunos, para que vocês possam realizar essa subtração, eu peço que vocês recortem do material de apoio os desenhos do material dourado. Eu vou realizar a subtração utilizando o meu material dourado. Vocês vão recortar do material de apoio e colar na página 37 nos quadros em branco. que já já eu vou mostrar como ficou para vocês. Então, vamos lá. Nós temos no ônibus 34 passageiros. Isso representa três dezenas e quatro unidades. Desse total, nós precisamos retirar... Precisamos retirar dezoito. Dezoito. Porque dezoito estão usando a camiseta do time goleada. E nós queremos saber quantos passageiros estão com outra camiseta. Camiseta de outro time. Muito bem. Nós começamos a subtração pelas unidades. E como eu só tenho quatro delas, como vou retirar oito? Então, nós vamos realizar a troca de uma barrinha, que representa uma dezena, por dez unidades. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Vou precisar de mais uma para dez. Então, vejam. Eu fiz a troca de uma dezena por dez unidades. Então, essa dezena foi retirada. Ela não faz parte mais da nossa operação. E as dez unidades eu vou acrescentar com as quatro que eu já tinha. Ficando com quatorze. E dessas quatorze unidades, eu vou retirar oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, essas oito unidades, os cubinhos, também não fazem mais parte da nossa operação. Vão ser retiradas. E o que eu fiquei, com o que eu fiquei de resultado, está aqui em cima da mesa. Que foram seis unidades e duas dezenas. Então, o resultado, por enquanto, está vinte e seis. Mas nós devemos lembrar que ainda temos que retirar uma dezena. Lembram? Nós estamos retirando dezoito. Nós só fizemos a troca e retiramos oito. Então, agora eu vou retirar uma dezena. Chegando no resultado final. Uma dezena e seis unidades. Que representa dezesseis passageiros. Observem, então, alunos, esses dois quadros brancos, que estão na página 37, onde vocês deverão colar o material dourado. Primeiro, colocaremos o material dourado no primeiro quadro. A quantidade de passageiros que tinha no ônibus. Agora, nós faremos a retirada dos dezoito passageiros. E no segundo quadro, colocaremos a resposta da quantidade de passageiros que não utilizam a camisa do time goleada. Agora, vamos ver como podemos realizar essa subtração utilizando o algoritmo da subtração? Vejam como podemos fazer a subtração usando o algoritmo. Nós temos trinta e quatro passageiros que estavam no ônibus e dezoito deles estavam usando a camiseta do time goleada. Para saber quantos não estavam com a camiseta do time goleada, nós precisamos realizar essa subtração. Vamos lá, então? Bem, olhando a ordem das unidades, percebemos que eu não vou conseguir tirar oito de quatro. Porque o oito é um número com maior quantidade. Então, devemos fazer o reagrupamento, como nós fizemos com o material dourado. Nós iremos retirar uma dezena dessas três dezenas que estão aqui. Então, quando retirarmos esta uma dezena, ficaremos com duas dezenas. Lembrem-se, alunos, que uma dezena é igual, equivalente à mesma quantidade de dez unidades. Por isso, nós conseguimos fazer essa troca, certo? Então, essa dezena que eu retirei daqui da ordem das dezenas, eu vou acrescentar na ordem das unidades. Então, eu estou tirando uma dezenas, passando para a ordem das unidades, dez unidades, e eu já tenho quatro. Então, eu vou juntar as dez unidades com quatro que eu já tinha, ficando com quatorze unidades. Nós realizamos esse reagrupamento, essa troca de uma dezena por dez unidades, para que seja possível realizar a subtração. Agora, nós temos quatorze unidades para retirar oito. Então, nós ficaremos com seis unidades. E vamos realizar também a subtração na ordem das dezenas. Duas dezenas menos, retirando uma dezena. Ficaremos com uma dezena. E o resultado final é uma dezena mais seis unidades, que representa o número dezesseis. Agora, alunos, deixarei para vocês uma atividade que está na página quarenta e um do nosso material didático. E que fala sobre a venda de alguns picolés. Espero que tenham gostado. Utilizem o nosso material dourado, o algoritmo da subtração. E até a aula de correção. Tchau, tchau! Tchau!